...em 6 de outubro de 2021, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 5 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Zé Reis, segundo secretário ad-doc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário ad-doc, lê a correspondência constante das mensagens números 158 e 159 de 2021, encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 1202 de 2019 e o projeto de lei número 3199 de 2021, respectivamente, do governador do Estado. Do ofício 825 de 2021, encaminhando ao projeto de lei complementar número 72 de 2021, do presidente do Tribunal de Justiça e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 149 de 2021, projeto de lei 2798-2833, 2834-2839, 3167-3181, 3183, 3186-3190-3193 a 3198 e 3200-3202 de 2021, os requerimentos números 8.437-9.362 a 9.411 e 9.413-9.415 de 2021, e o requerimento ordinário de número 1.120-2021, deixando de ser recebidos os termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, o projeto de lei número 2.759 de 2021 e os requerimentos números 9.339 e 9.412 de 2021. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Segurança Pública, duas, da Administração Pública, de Fiscalização Financeira e de Defesa do Consumidor. Após questões de ordem suscitadas pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela deputada Rosângela Reis e pelo deputado Duarte Bechi, profere o discurso o deputado André Quintão. Nesse passo, a presidência em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Virgílio Guimarães determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Pontes da Fonseca, empresário do município de Sete Lagoas. Após a homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães e Cleistinho Azevedo e a deputada Beatriz Serqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que, por solicitação do governador do Estado contido na mensagem 158-2021, o projeto de lei nº 1202-2019 passa a tramitar em regime de urgência nos termos do artigo 208 do Regimento Interno e que os projetos de lei nº 3192-3191 de 2021 foram publicados no Diário do Legislativo no dia 2 de outubro e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira Desculpa. Apresentação de emendas ao projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 4 de outubro e será encerrado no dia 25 de outubro. Dessegui os membros, cada um por sua vez, das comissões especiais para emitir parecer sobre a proposta de emenda constitucional 71 de 2020 e sobre o veto nº 27 de 2021 Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos nº 8.437, 9.366 a 9.369, 9.378, 9.381, 9.383, 9.384, 9.390, 9.391, 9.393, 9.401 a 9.405 de 2021 Dá a ciência das comunicações hoje apresentadas e suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência desigui os membros da comissão especial para emitir parecer sobre o veto nº 28 de 2021. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência, a presidência passa a receber proposições e aconselho a palavra aos oradores inscritos para o grande excedente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Alçando. Senhor presidente, venho aqui mais uma vez aos microfones da Assembleia Legislativa para lembrar o nosso governador, Romeu Zema, que existe um acordo firmado com a Segurança Pública para a concessão de uma recomposição salarial em três parcelas, sendo uma parcela de 13% e mais duas parcelas de 12%, cada uma. Esse acordo foi construído em 2019 após sucessivas reuniões envolvendo deputados da área da Segurança Pública, outros deputados que não são da área da Segurança Pública, entidades de classe, sindicatos de todas as categorias do segmento da Segurança Pública. Importante, senhor presidente, é ressaltar que nós não estamos pedindo nenhum privilégio, nenhum tratamento diferenciado por sermos melhores do que os outros. O que nós estamos querendo é simplesmente que o acordo firmado em 2019, que está registrado em uma ata assinada pelo governador do Estado, assinado pelos secretários da área respectiva e por todos aqueles que participaram das negociações. Esse acordo não foi cumprido. Então, reitero aqui ao senhor governador Romeu Zema, nosso governador de Minas Gerais, que cumpra o acordo e envia a essa Casa à proposta o projeto de lei prevendo as duas parcelas de 12% que ainda não foram concedidas a título de recomposição salarial de todos os segmentos da Segurança Pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Os oradores agora inscritos, o primeiro orador inscrito, Raul Belém. senhor presidente, caras colegas deputadas, colegas deputados, assessores dessa Casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. Eu serei bem breve aqui no uso da tribuna, mas eu trago uma situação aqui que é muito, muito séria e nos desanima bastante. O Contran baixou uma portaria tornando, deputado Heleninha, as bicicletas elétricas compatíveis com a ciclomotores. Então, hoje, a pessoa que não está aguentando pagar gasolina, que juntou seu dinheirinho para comprar uma bicicleta elétrica, ela vai ter que tirar a carteira de habilitação de moto para uma bicicleta elétrica, ela vai ter que emplacar a sua bicicleta. Então, isso é o cúmulo do absurdo. eu acabei de falar com o comandante da Polícia Militar em Araguari, ainda não começou as apreensões desses veículos, que na maioria são veículos de trabalho. E eu quero aqui dizer que a minha ajudante lá em Araguari, ela vai todo dia trabalhar numa bicicleta elétrica e está morrendo de medo de parar numa blitz, alguma coisa, e ter a sua bicicleta recolhida. Então, gente, diante de um cenário como esse, que as coisas têm se evoluído, as pessoas têm buscado alternativas, as bicicletas elétricas, quantas vezes nós ouvimos falar que nós precisamos ter mais bicicletas ao invés de veículos automotores, de motocicletas, aí as pessoas começam a fazer o uso, aí vem logo o lobby de alguém que certamente está ganhando com isso e baixa uma portaria safada no Contran, criando uma situação como essa, impedindo as pessoas, que a maioria são pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, que não têm dinheiro para abastecer, que não têm dinheiro para botar gasolina, que não poderia ter uma mobilete, mas comprou a bicicleta elétrica e agora ela será apreendida. Então, eu faço um apelo ao governador Romeu Zema que interceda nisso, para que Minas Gerais possa tomar uma atitude drástica em relação a isso. O Contran não pode fazer esse tipo de coisa, criar resolução para dificultar a vida do cidadão e, principalmente, nós estamos aqui para defender o cidadão mineiro. Nós temos que... Minas tem que dar um exemplo nessa questão. Parece uma coisa assim, mas milhares de pessoas estão usando as bicicletas elétricas. Então, é um apelo que eu faço, peço ao governador Romeu Zema, peço às autoridades policiais que nós sabemos que a função é fazer a fiscalização, mas que não entre nessa maldade, nesse absurdo de prejudicar as pessoas que não vão poder ir para o trabalho, que vão ter que pagar por uma carteira de motorista para andar de bicicleta, que vão ter que emplacar a bicicleta. É a mesma coisa que eu estou vendo no passado daquele tal do kit, o kit primeiros socorros que botaram dentro dos carros. isso é uma malandragem sem tamanho. Pelo amor de Deus, peço ao presidente Bolsonaro, presidente da República, que tem feito algumas coisas importantes, acabado com algumas burocracias excessivas, que ponha ordem no CONTRAN, e que esse povo possa ter vergonha na cara e arrumar alguma coisa para fazer de útil, em vez de prejudicar o trabalhador. então eu vou fazer um requerimento pedindo ao governador Romeu Zema que entre nessa luta e não deixe fazer essa maldade com o povo mineiro, não deixe fazer essa maldade com o povo brasileiro de ter as suas bicicletas, bicicletas aprendidas, bicicletas de ao trabalho. Grande absurdo, eu nunca pensei que eu iria ocupar o plenário, ocupar essa tribuna para falar de um assunto que me envergonha quem criou esse assunto, me envergonha, proibir as pessoas de andarem de bicicleta elétrica, um grande absurdo. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Raul Belém. Próximo orador escrito, deputado Carlos Henrique. Obrigado. 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 Boa tarde, presidente Elismar Prado. Quero cumprimentar os deputados e as deputadas que aqui se encontram, ao público que acompanha os trabalhos da Assembleia por meio dos seus canais de mídia, TV Assembleia, e aos servidores e servidoras desta Casa. Retorno a esta tribuna, senhor presidente, com um misto muito grande de alegria e de muita gratidão a Deus. É muito comum nós subirmos à tribuna da Assembleia e tratarmos de questões políticas, de reivindicações, de cobranças, defendendo proposições, projetos de lei, as disputas políticas que existem, as defesas regionais, ideológicas, enfim, a tribuna, ela é livre para que a gente possa expressar a nossa opinião e aqui eu aproveito esse momento para expressar a experiência que tive. Eu vi a servidora Rita limpando aqui o microfone com álcool para dar possibilidade para o próximo orador escrito falar com mais segurança. Eu fui acometido de forma severa pela Covid, diagnosticado no dia 15 de julho com Covid e no dia 22 eu já estava internado e entubando. Eu fiquei sete dias entubado. Foram 12 dias de CTI, 22 dias internado no hospital e a experiência que muitas pessoas nesse país passaram com a Covid, uns com estados de sintomas leves, outros graves e outros gravíssimos. E a experiência presidente, deputados e deputadas é algo muito pessoal, indizível. porque quando você recebe alta e ouve do médico olha, eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus, Deus te poupou. Quando você ouve do seu médico que lhe acompanha há muito tempo e diz olha, deputado, poucos sobrevivem à sua condição porque eu peguei uma infecção secundária que agravou a Covid. e eu dessa tribuna eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso dar toda a honra, toda a glória a Ele porque na vida nós passamos por muitos apertos, muitas lutas e tem um texto da Bíblia que diz em 2 Coríntios 4 que temos porém este tesouro em vaso de barro. O tesouro é a presença de Deus. O tesouro em nós que somos humanos nossa estrutura é pó que garantia que a gente tem do amanhã eu me internei sem ter comorbidade nenhuma eu fui buscar ajuda médica procurando um medicamento e daqui a pouco você se vê numa situação em que sua vida se encontra quase no último suspiro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós a excelência do poder seja de Deus e não de nós eu agradeço muito aos médicos e enfermeiros que me assistiram no Mater Dei não só no período de internação mas também no pós-Covid de recuperação eu ainda estou num processo de recuperação de tratamento de fisioterapia de expansão pulmonar mas Deus dá a ciência a sabedoria Deus dá a ciência a capacidade de cuidar de cada um de nós e a medicina tem o seu papel importantíssimo então a equipe médica que me assistiu fez o seu trabalho de forma excelente infelizmente ao meu lado uma senhora veio a falecer com 52 anos do meu outro lado um senhor de 60 e poucos anos também veio a falecer naquele momento a gente precisa manter muito a serenidade a confiança em Deus de saber que ele está presente em cada segundo da nossa vida mas alguém fala mas ele poderia ter te guardado ou outros guardado da Covid os planos de Deus e os mistérios dele pertencem a ele não a nós e em tudo nós somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos quando a gente traz essa confiança em nossas vidas Deus guarda a gente da morte Deus alonga os nossos dias aqui na terra e a reflexão é muito profunda por isso que a experiência é muito individual não só em relação a Covid mas em relação a tantas outras situações onde as pessoas conseguem sobreviver agora recentemente vossa excelência não sei se eu posso falar se me permite falar deputado Elismar Prado seu pai agora com 88 anos vai fazer 88 anos curado do câncer curado de um câncer e que tinha 10% de vida então é Deus quem opera em nós esse poder que vem dele para que a gente possa reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e agradecer a minha esposa que foi uma grande heroína que lutou em oração se dedicou em oração pedindo a Deus para que a vontade dele pudesse se manifestar em nossas vidas e foi feita a vontade dele e a reflexão é que a vida ela é passageira tudo nesse mundo nessa vida passa mas os que fazem a vontade de Deus permanecem permanecem e que a gente pode conviver nesse mundo passageiro de forma respeitosa de forma a compreender a dor do outro de forma a estender sempre as mãos aos sofridos aos necessitados aos desamparados aos amargurados oprimidos pessoas que as vezes diante de nós se apresentam bem mas na alma dela ela sabe a angústia que está vivendo e o conflito que está passando e as vezes ela se afugenta no seu trabalho se afugenta em tantos afazeres quando uma coisa nos basta ouvir a palavra de Deus confiar a nossa vida a ele portanto eu reforço aqui o agradecimento a Deus a minha família eu não divulguei na assembleia a minha situação minha esposa também não divulgou muitos deputados e deputadas ficaram surpresos até hoje conversando com alguns não sabia como deputado Bartô que também viu as cenas e eu faço questão de que o cinegrafista possa registrar a condição em que eu estava não sei se a imagem pode consegue pegar pode vir aqui por favor essa doença não é brincadeira ela matou muita gente mais de 500 mil pessoas nesse país e continua matando e nós precisamos tomar cuidado nós precisamos levar a sério registrou conseguiu eu lamento muito que as brigas ideológicas e no início eu confesso que eu também não acreditava em muito das coisas que nós estamos vendo hoje mas quando a gente passa por isso né Leninha a situação é muito mas muito diferente e a gente percebe a gravidade graças a Deus graças a Deus a ciência tem evoluído nesse sentido a população tem sido vacinada há pessoas que ainda resistem em vacinar-se e o meu apelo é vacinem o meu apelo é se você ama a sua vida se você dá valor a sua vida a sua família aos seus parentes amigos seu trabalho sua saúde vacine-se não não brinquem com coisas que são extremamente sérias como é essa covid um outro assunto senhor presidente é registrar a passagem do governador Romeu Zema no Vale de Equitão em setembro eu não pude estar presente porque eu ainda estava em recuperação mas a passagem do governador Romeu Zema anunciando recursos de recuperação da BR-367 o BS na cidade de Pedra Azul ampliação de cidades reconhecidas como produtoras do queijo cabacinha investimentos que foram anunciados em infraestrutura no Vale de Equitinhonha isso nos traz uma esperança muito grande de dar ao povo do Vale de Equitinhonha a oportunidade que eles tanto almejam esperam e que vem do governo dos governantes eu acredito muito que o olhar do governador Romeu Zema para o Vale de Equitinhonha é um olhar de uma pessoa sobretudo além de governo do governante como governador do estado é o olhar de uma pessoa humana é o olhar de uma pessoa sincera verdadeira e que quer o bem do seu povo da sua gente e o vale de tantas oportunidades de tantas riquezas culturais riquezas naturais riquezas de uma gente lutadora brava gente guerreira honesta pessoas que nos ensinam a simplicidade da vida e viver em alegria mesmo em meio a tanta simplicidade a tanta carência diante de tantas necessidades a Leninha sabe muito bem o que é isso porque ela percorre o norte de Minas percorre o Jequitinhonha é pauta dela também as questões sociais e as faz de forma brilhante aqui nesta casa portanto é agradecer realmente ao governo de Minas pelo olhar sensível no cunho social e dando oportunidades para que o povo do Vale de Jequitinhonha possam ter de fato as suas vidas melhoradas pelas políticas públicas adotadas pelo Estado de Minas Gerais e também pela participação de vários deputados e deputadas que atuam de forma brilhante nas causas sociais nas lutas diárias pela agricultura familiar pelo social pelo esporte pela melhoria da educação da saúde pública daquela região e essa esse é o nosso desafio esse é o nosso compromisso é trabalhar cada dia mais para fazer com que a vida do nosso povo da nossa gente melhore agradeço reforço meu agradecimento ao meu senhor e ao meu salvador Jesus Cristo que estendeu a sua misericórdia para a minha vida e assim ele o faça para todos aqueles que nele creiam e não duvide de que ele é suficientemente poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos Deus abençoe a todos obrigado obrigado deputado carlos henrique digo a vossa excelência que todos nós nos alegramos com o seu retorno torcemos muito pelo seu pleno restabelecimento lamentamos profundamente pelos amigos que se foram especialmente o amigo de todos nós deputado Luiz Humberto servidores dessa casa aos mineiros mineiras brasileiros e brasileiras que também sucumbiram por conta dessa doença gravíssima então deputado Carlos Henrique eu acho que o que nos resta realmente inspirado nas suas palavras é perceber que a vida é tão pequena que odiar não vale a pena mesmo né desejo felicidade e pronto restabelecimento a vossa excelência e próximo orador inscrita deputada Leninha presidente uma boa tarde caras colegas parlamentares e caros deputados todo o povo que nos acompanha também pelas redes sociais da assembleia eu me escrevi para três pontos mas eu não poderia deixar de mencionar as falas que me antecederam primeiro a gente fica muito feliz com o retorno do nosso colega Carlos Henrique o depoimento mostra que nós somos seres humanos estamos em cargos políticos temos mandato estamos deputados mas nós somos seres humanos com as nossas fraquezas limitações mas o mais importante é essa crença na vida em Deus e eu reforço também essa necessidade da vacinação é lógico que a vida está sob o comando de Deus mas a ciência também ajuda a enfrentar determinados vírus bactérias enfim por isso a gente também além de louvar agradecer aos profissionais da saúde que tão bem trabalharam durante o período mais forte da pandemia por esse país afora os enfermeiros técnicos de enfermagem equipe dos hospitais também não poderia deslincar essa minha primeira parte da minha intervenção a triste notícia a lamentável notícia que o deputado Raul Beren nos trouxe eu fico indignada de como o governo federal vem operando para trazer políticas que prejudiquem os mais pobres desse país como o governo vem permitindo não só o desmonte das políticas sociais mas trazendo trazendo péssimas notícias como a que nós ouvimos acabamos de ouvir nessa tarde de que os trabalhadores que juntaram dinheiro para comprar uma bicicleta elétrica enfim e isso vem no debate da contramão do mundo nós estamos falando de um mundo que precisa se sustentar ambientalmente socialmente economicamente nós estamos falando de cidades sustentáveis que quem criar ciclovias para que as pessoas possam utilizar a bicicleta com segurança nós estamos falando de estímulo a deixar o carro em casa e andar de bicicleta então nós estamos falando de uma questão econômica estamos falando de uma questão social estamos falando de uma questão ambiental que é séria no Brasil em tempos de mudanças climáticas a gente precisa ter políticas que estimulem as pessoas a utilizarem outros meios de transporte que não seja o carro aliado a essa notícia nós somos surpreendidas hoje pela manhã com o governo Bolsonaro vetando um projeto de lei que foi aprovado lá no congresso e no senado o projeto de lei da deputada federal Marília Raiz do PT de Pernambuco que foi criado no congresso foi aprovado no congresso a criação e um programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do ensino médio e de anos finais do ensino fundamental o projeto de lei previa a distribuição gratuita de índices de higiene a mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema e mulheres privadas de liberdade aqui em Minas Gerais nós aprovamos quase por unanimidade um projeto da minha autoria e que foi sancionada a lei estadual pelo governador 23.904 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre a garantia do acesso às mulheres em situação de vulnerabilidade até absorventes higiênicos o parlamento mineiro meus colegas parlamentares entenderam a importância a relevância e o impacto desse projeto na vida das meninas e das mulheres o parlamento mineiro sensibilizado com a pobreza menstrual entendeu que este projeto era para de fato combater e trazer a dignidade menstrual aqui para o estado de Minas Gerais mas nós não estamos sozinhos no parlamento existe várias plataformas da ONU diversas iniciativas pelo mundo afora e aqui em Minas Gerais eu queria citar umas garotas jovens chamada Get Up são as meninas que estão discutindo nos municípios também leis municipais para garantir que os equipamentos públicos das prefeituras possam distribuir absorvente no caso do governo federal ele sancionou mas vetou cinco trechos do projeto e um deles é que inclui essa distribuição gratuita só em 2020 por exemplo nós tivemos diversos países como a Escócia que passou a garantir a distribuição universal de absorventes a todas as mulheres e o Brasil perde a chance de se configurar no cenário internacional como um país que cuida de suas mulheres como um país que cuida das mulheres jovens e é claro que nós estamos falando de distribuição nos equipamentos públicos como a escola unidade básica de saúde e nos presídios femininos então nós estamos construindo um diálogo queremos seguir construindo com a CEDESE com a Secretaria de Estado da Educação com a Secretaria de Estado de Saúde com a SEJUSP a Secretaria de Segurança para fazermos um tecer uma rede de solidariedade para que a gente possa estimular a produção inclusive nos presídios absorventes feitas por mulheres encarceradas para serem adquiridos e distribuídos nessas unidades públicas do Estado e a gente com certeza com o sancionamento da lei lógico vai lembrar que o governador Zema omitiu que é de nossa autoria mas isso não tem tanta relevância o mais importante é que a gente possa operacionalizar esse projeto e que a partir do ano que vem a gente consiga fazer essa distribuição gratuita em todos os lugares uma outra questão que a gente queria discutir era com relação à questão da seca que vem sendo debatida aqui nós estamos falando de uma região em Minas Gerais que é a região semiárida nós estamos falando de diversas comunidades que nem sequer vem sendo abastecida pelo carro pipa e uma das medidas do governo federal foi proibir o exército de usar o carro pipa para levar água a diversas comunidades estamos falando de várias políticas que interferem diretamente negativamente na vida de milhares de famílias por esse estado afora e nós precisamos encarar porque há 15 anos esse estado discutiu e construiu um plano estadual de combate à desertificação estamos falando de 33 municípios em Minas Gerais de acordo com os estudos da FEAM e da PUC de que já estão se desertificando estamos falando do empobrecimento do solo que não mais vai produzir nenhum tipo de alimento estamos falando do envenenamento das águas do desaparecimento das águas estamos falando de uma pior distribuição da chuva uma irregularidade de chuva na região do norte do Jequitinhonha e parte do Mucuri mas a questão da água não só é nessas regiões estamos vendo a zona da Mato sul de Minas enfim as mudanças climáticas vem afetando outras regiões mas as regiões mais sofridas drasticamente pelas mudanças climáticas com certeza é a região do semiárido por isso esse plano precisava sair da gaveta do governo e é um chamado especial a Marília secretária do meio ambiente mas também ao Nilson do IDN para que a gente pudesse retomar um plano de combate à desertificação com ações mitigadoras com tecnologias sociais com a implantação de sistema para produzir água no meio ambiente e de fato a água é um elemento sagrado que afeta não somente a falta dela não afeta não somente as pessoas que estão no campo mas de forma muito especial também as pessoas que estão na cidade e no caso de Minas Gerais com o crime da Vale afetando o Rio Paralpeba afetando o Rio Doce nós sabemos que a oferta de água nas diversas cidades será um problema está sendo mas se agravará nos próximos anos por isso a gente faz um apelo para que a gente possa fazer um debate sério sobre esses efeitos de mudanças climáticas sobre os efeitos da desertificação que assola pela região de Minas Gerais nosso Jequitão e o Mucuri para que pudéssemos ter ações emergenciais mas também ações estruturantes e duradouras para que a gente garanta para gerações futuras vidas nessas regiões e mais um assunto que eu queria tratar na tarde de hoje pela manhã nós tivemos uma audiência pública na comissão de educação que foi para tratar do ensino superior em Minas Gerais o estado possui duas universidades a UENG e a Unimontes nós falávamos desde quando veio o projeto da reforma administrativa do governo Zema nós falávamos que o ensino superior merecia estar no lugar mais estratégico no governo entendendo que essas duas instituições são patrimônio nosso de mineiros e mineiras é um patrimônio nosso e por isso merecia estar num lugar mais estratégico com um papel tão relevante que a ciência pesquisa e a extensão realiza numa perspectiva de que a gente pudesse trazer debates sobre desenvolvimento econômico a partir dessas duas instituições de pesquisa criou-se uma subsecretaria do ensino superior que desde quando foi instalada nada fez para poder encaminhar demandas inclusive anteriores e eu falo especificamente do acordo de greve a mais longa greve dessas duas universidades que foi 2016 e 2018 esse acordo foi judicializado esse acordo está engavetado esse acordo prevê inclusive pagamento de dedicação exclusiva gratificações enfim as pessoas com doutorado tendo vencimento básico com menos de um salário mínimo essas pessoas trabalham doente porque quando pedem licença de saúde o salário vem pela metade conheço diversos professores que enfrentou o câncer dentro da sala de aula momento de gestação até o final para não saírem de licença porque os seus vencimentos seriam cortados pela metade então governador a secretária de estado de educação nós saímos dessa audiência lamentando o silêncio do governo com relação às reivindicações dessas duas universidades nós estamos falando não só dos professores do corpo docente mas estamos falando dos funcionários por exemplo a Unimontes tem um hospital escola 100% SUS os servidores que não são na sala de aula também estão há 10 anos 15 anos sem reajuste de salários então nós estamos falando de tratar com maior zelo com respeito com carinho os profissionais da educação do ensino superior que fazem das duas instituições uma referência para a produção de pesquisa e principalmente para que os filhos dos trabalhadores os mais pobres possam ter acesso ao ensino superior e só para encerrar presidente nós vamos ter nesse mês de outubro que é o dia mundial da alimentação nós vamos fazer aqui na assembleia uma audiência pública no dia 14 de outubro às 9h30 no plenarinho 1 nós vamos discutir a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável que é uma lei estadual de 2017 mas nós vamos discutir as violações do direito humano à alimentação adequada durante a pandemia de covid e trazer o inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia no Brasil que foi conduzido pela rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional a rede Pessan cujos resultados mostram e confirmam o cenário de fome que o povo brasileiro tem enfrentado num país que tem como princípio estado democrático de direito à dignidade humana e nós estamos falando então de um cenário triste que são as famílias que voltaram para o mapa da fome neste país são milhões de desempregados são milhões de pessoas passando fome são milhões de pessoas sem esperança e sem expectativa de seguirem com suas vidas em função da ausência de política que cuide deles por isso é fundamental que nesta casa a gente possa discutir cada vez mais políticas sociais para cuidar dos mais vulneráveis desse estado são essas as minhas considerações presidente eu agradeço e uma boa tarde para todos e todas muito obrigado deputado Leninha passamos a palavra ao deputado sargento Rodrigues que é o próximo orador inscrito sargento Rodrigues deputado não estando presente pela ordem senhor presidente e não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação dos pareceres requerimentos e indicações estão as abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os regimentos números requerimentos números 9.416 a 9.418 de 2021 da comissão de segurança pública 9.420 de 2021 da comissão de fiscalização financeira 9.421 9.423 e 9.424 de 2021 da comissão de administração pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a comunicação a comissão de agropecuária comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 6 do 10 de 2021 ciente publique-se deputado Sávio Sousa Cruz informa que sua renúncia a vaga de membro efetivo na comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 28 2021 ciente publique-se pela ordem deputado deputado sargento desculpe coronel Sandro vou usar o microfone senhor presidente deputados que me antecederam abordaram dois assuntos que eu julgo de muita relevância a gente acrescentar mais alguns esclarecimentos que dizem respeito ao governo federal o primeiro deles é a resolução do CONTRAN que passa a exigir dos usuários aqueles que tem a bicicleta elétrica a exigir a carteira para a condução quer dizer todos os trâmites que são submetidos aqueles que dirigem veículos e motocicletas também deverão se submeter àqueles que têm a bicicleta elétrica eu acho que é um erro um equívoco não vou entrar muito no mérito mas só para esclarecer o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso só a deliberação do CONTRAN conselho nacional de trânsito e o conselho nacional de trânsito tem autonomia para regulamentar aspectos do código de trânsito brasileiro que a legislação assim o permite se está equivocado ou não nós vamos buscar as maneiras adequadas de fazer com que isso seja revertido eu mesmo já mandei a minha assessoria estudar a possibilidade de uma ação contra contra a União no caso que o CONTRAN fala pela União em relação a essa questão das bicicletas elétricas então só para deixar claro o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso outro ponto que foi abordado aqui pela deputada que me antecedeu diz respeito ao projeto de lei para a distribuição de absorventes as detentas do sistema penitenciário olha o presidente vetou esse projeto por duas razões elementares primeiro que o projeto de lei não indica a fonte de custeio para essa finalidade e como todos sabem quando se cria uma nova despesa no ente público tem que haver a indicação de onde vai vir o recurso para cobrir aquela despesa se não aquele que sancionar uma lei dessa natureza incorre em crime de responsabilidade porque fere a lei de responsabilidade fiscal e uma outra coisa a União aí no projeto estabelecia isso faz esse atendimento através do SUS e ao direcionar a distribuição de absorventes para um grupo específico de mulheres fere o princípio da universalidade que o sistema único de saúde tem que atender ou seja ou dá absorvente para todas as mulheres via SUS ou não dá para todas as mulheres a experiência aqui de Minas é diferente porque o próprio Estado na legislação que aqui foi aprovada para atender essas necessidades pode fazê-lo via Secretaria de Segurança Pública então feitos esses esclarecimentos senhor presidente ainda reitero que é oportuno quando se usa a tribuna o mínimo que se espera é que se faça um pronunciamento próximo ou dentro da verdade vamos dizer assim e não que se incentivem narrativas que muitas vezes são perpetradas pelas redes sociais então era só isso muito obrigado pelo uso da palavra muito obrigado coronel Sandra requerimentos sujeitas de paz do presidente requerimento ordinário número 1122 de 2021 do deputado sargento Rodrigues solicitando a retirar a tramitação dos projetos de lei cumprimentar número 56 de 2021 que se encontra anexado ao projeto de lei cumprimentar número 65 de 2021 requerimento ordinário de número 1123 de 2021 do deputado sargento Rodrigues solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei cumprimentar número 62 de 2017 que se encontra anexado ao projeto de lei número 65 de 2021 requerimento ordinário número 1124 de 2021 do deputado sargento Rodrigues solicitando a retirar a tramitação do projeto de lei cumprimentar número 18 de 2015 que se encontra anexado ao projeto de lei cumprimentar número 64 de 2021 requerimento ordinário número 1127 de 2021 deputado professor Cleiton solicitando a retirada a tramitação do Projeto de Lei nº 2.822, de 2021, que aguarda aparecer em comissão. A Presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno, requerimento ordinário nº 1.019, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIC, pelos 35 anos de sua criação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Passo a Presidência para o deputado Coronel Sandro. Com muita alegria que eu subo hoje aqui para poder comemorar que ontem, na Câmara de Belo Horizonte, o projeto Educação Essencial foi aprovado em seu primeiro turno. Foi até engraçado que, enquanto eu estava a caminho da Câmara, a gente fez algumas manifestações lá, mas, enquanto eu estava a caminho da Câmara, algumas pessoas me perguntaram onde você está indo e tal. Aí eu falei assim, não, estou indo na Câmara de Belo Horizonte, que tem um projeto para ser votado, onde diz que a educação é essencial. E aí essas pessoas falam assim, o quê? Sério isso? Precisa? E, pois é, é até engraçado porque o óbvio precisa ser dito e colocado no papel, colocado na lei, que educação é essencial. Educação deveria ser a última a ser fechada e a primeira a ser aberta. Eu, como representante do povo, me senti realmente muito triste em ver como que toda uma população deixou tanto tempo suas crianças fora da escola. O ambiente da escola é um ambiente que serve de amparo para muitas crianças, que serve de resguardo até mesmo para os seus pais que precisam ir ao trabalho. É um ambiente onde se traz toda a questão de desenvolvimento da criança, junto a outras crianças, junto a conhecimentos que são preparatórios para o seu futuro. E, nisso, uma população inteira deixou a cidade de Belo Horizonte bater recorde, como há mais tempo com escolas fechadas. É muito triste ver que pessoas que têm condições economicamente, financeiras, não se manifestarem, não tomarem frente a essas questões, porque, para eles, ter professor particular, ter uma piscina, ter um sítio para levar suas crianças já era o suficiente, e não entendiam, não compreendiam o tão exposto aos riscos, estavam crianças em situações de mais vulnerabilidade. Mães, pais que precisam ir ao trabalho, que não tinham opções de onde deixar os seus filhos, acabam deixando seus filhos com vizinhos, juntos com outros inúmeros tantas crianças. Aí deixavam a criança de oito anos, junto com criança de cinco, com criança de dez, de treze, de quinze, e a sua própria sorte. Pois também, como cuidar de tantas crianças assim, na casa dos outros. Então, enfim, com muito pesar ver tanto tempo com as escolas fechadas, como que um povo deixa deliberadamente seus políticos fazerem isso, né? Mas, também, é aquele negócio, né? É rir para não chorar, mas estou muito feliz agora que, de fato, na Câmara de Belo Horizonte, já se passou, já consolidou que educação é essencial, agora ainda falta o segundo turno e depois a sanção para o prefeito. Então, aqui eu peço para aqueles verdadeiros patriotas, para aqueles verdadeiros que se preocupam com a comunidade como um todo, e não só como levar o seu dia a dia, que entrem nessa luta e ajudem para que esse projeto de lei passe em seu segundo turno na Câmara e, de fato, torne-se essencial lá. Vale lembrar também que, aqui nesta casa mesmo, entrei com um projeto também para poder fazer com que a educação seja essencial. Infelizmente, ficou anexada a outro projeto que não está tendo andamento. Assim sendo, presidente, agradeço a palavra e retorno mais uma vez à população. Precisamos lutar pelo óbvio. O preço da liberdade é eterna vigilância. Preciso de vocês para que a gente torne cada vez mais as coisas mais justas e sérias em nosso país, nosso Estado e nosso município. Então, a educação é essencial e, ontem, foi mais uma vez a comprovação do óbvio para uma lei que nem precisava. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. E faço coro aqui às suas palavras. Realmente, soa meio absurdo ter que aprovar uma lei para dizer que educação é essencial. Mas, lamentavelmente, o Brasil já há muitos anos, principalmente na época dos governos da esquerda revolucionária, ele vive um apagão na educação. Esse apagão, ele é... torna-se muito visível quando a gente analisa os resultados dos estudantes brasileiros em quaisquer testes aí de avaliação de eficiência. Realmente, nós temos muito trabalho pela frente para recuperar a educação no Brasil, para tirarmos o estigma Paulo Freire das nossas escolas, que é uma referência muito nefasta para o processo educacional. E nós sabemos que iremos conseguir. Perdemos algumas gerações, mas, no futuro, acredito que nós salvaremos muitas outras gerações. Porque escola é lugar de aprendizado, não de militância política e de doutrinação. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de quarta-feira, dia 13, às 10 horas, destinada à assinatura de carta Compromisso Nacional pela garantia do parto seguro e respeitoso, pela redução da mortalidade maternal e neonatal, e para reunião ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Este foi o deputado Coronel Sandro encerrando a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Durante a reunião, o deputado se...